E aí gente, tudo bom? Estamos aqui em mais um vídeo do VEDA Dessa vez eu vim falar sobre términos, os meus términos, por que eles adoram? Porque vocês sempre estão nas minhas redes sociais, inclusive estão todas aqui pra vocês me seguirem Aliás, antes de começar esse vídeo de verdade, curte logo aqui esse vídeo, compartilha, comenta aqui O que você acha? Qual foi o seu pior término? Se inscreve aqui também se você for novo, tá? Porque a gente tá tendo vídeo todos os dias de agosto Bom, eu recebo muitos e muitos directs, principalmente de meninas falando comigo sobre os términos delas Que elas estão sofrendo, que nananã, meu Deus, como é que você superou o seu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Então meus amores, hoje eu vim falar com vocês sobre os meus términos que não foram poucos Porque essa aqui que você fala já namorou nada mais nada menos do que sete vezes Que eu me lembre E sim, eu sou muito namoradeira, eu sempre namorei, sempre emendei um namoro no outro Acho que dessa vez é a primeira vez que eu estou solteirona, assim, há dois anos já, quase Quase dois anos já Primeiro, minha vida é inédito Eu quero conversar com vocês sobre os meus términos, porque foram todos... Cada um teve uma pegada diferente Não vou citar no homem, obviamente Porque eu não quero tomar um processo na minha cara Eu tenho dinheiro pra me defender de sete Imagina, não vai dar Então, eu não vou falar nomes, tá? Mas aí eu vou tentar seguir mais ou menos uma ordem Ah, o namorado número um Garota, eu era louca Eu era louca e minha mãe era mais louca ainda Porque eu devia ter uns 13 anos mais ou menos E ele de 18 Ia prestar? Óbvio que não Posso falar a verdade? Esse aí eu realmente nem lembro por que que terminou Ele era vesgo Meu Deus, ele era vesgo Minhas amigas devem estar tudo lembrando dele agora Ele era vesgo Ele era muito ciumento Ele, tipo, queria... Eu não sei o que ele queria Eu só tinha 13 anos Né? O que ele tinha na cabeça? Cocô Então, foi um namoro maluco Isso que não era nem pra ter acontecido, né? Obviamente, mas ele aconteceu A gente ignora esse namoro daí E passa para o segundo namoro Para o namorado dois O namorado dois Eu era muito tiradinha Na época que eu era adolescentezinha E eu gostava só De pegar os carinha Que era, tipo, que todo mundo queria Essa era a minha jogada E eu não era bonita não, hein? Eu era muito da feia Usava um aparelho Tinha um queixo assim Eu era feia com o que E aí, na época que eu Ai, ai Tinha uma... Eu acho que era uma marca de roupa Era de roupa? Sei lá o que que era Eu sei lá Eu não vou nem falar Marca pra ninguém associar, tá? Mas Era uma época que tinha uma galerinha Que era super surfistinha E essa galerinha Tinha um que era muito famosinho no meio E Quem me conhece há muito tempo Sabe de que eu tô falando Obrigado Que calma com a cabeça Inclusive, eu espero que os meus ex Nunca assistam esse vídeo Porque Eu, hein? Bom, e aí eu namorei com ele Comecei a namorar com ele Eu lembro Sabia nada da vida, né, gente? Mas eu achava que eu sabia Aí a gente... Eu me lembro que era tipo... Eu acho que era de desnamorados Foi de desnamorados? Acho que foi Ou foi de desnamorados Ou foi alguma cuidada comemorativa nossa Não lembro como é que foi E ele falou assim Ai, amor Vou passar a tarde na casa dos meus amigos E qual foi o erro dele, galerinha? Galerinha! Qual foi o erro dele? Ele me mandou uma selfie E eu que sou muito rata, né? Falei Ah, tá bom Vá lá No momento A selfie não me representava nada Mas depois ela me serviu muito Por quê? O que aconteceu? Um tempinho depois Tipo, dias, eu acho Uma menina Naquela época Não existia um WhatsApp Nada disso Então a menina me mandou um e-mail Naquela época Era mais MSN e tal E ela disse Isadora, é o seguinte Eu achei Olha, naquela época Eu devia ter uns 13, 14 anos Eu acho E ela foi super feminista Foi uma sororidade muito legal Que ela teve comigo Ela falou assim Olha, Isadora É o seguinte Eu sou amiga de fulana E tá acontecendo uma coisa Que eu não acho legal E eu queria te contar A minha amiga Tá ficando Ficando Não foi fico Ficando Com o seu namorado E ela tá muito apaixonada por ele E eu descobri Que ele namora com você E eu não acho legal isso E eu queria te contar Porque eu não quero que você passe por isso Sem saber Só que na época Eu falei assim Ah, você tá mentindo, garota Cala a boca Ele me ama Ela falou Espera aí, então Viado Essa mulher Me mandou Uma foto Quando tem foto envolvida É de virar tipo Caso de família João Kleber Ela me mandou Uma foto Deles dois Dando um beijinho E aí, viado Que a selfie entra A roupa era a mesma O lugar atrás era o mesmo Aquele dia Que ele disse Que ele ia ficar com os amigos Ele pegou ela Gostou Aí eu falei Ah, safado Peraí Eu falei Ah, minha filha Obrigada, viu E aí, no mesmo dia Ele me ligou Nunca esqueci isso Ele me ligou Eu fiz alô Ele fez amor Eu fiz amor É desgraça Aqui em Bahia A gente gosta A nossa palavra feia Quando a gente tá chateado A gente gosta E aí foi uma briga Ele veio aqui em casa Chorando E ele se retou Ó, ele se retou Porque ele tava chorando por mim Porque ele disse Eu fiz ele chorar Ah, eu hein E aí Foi uma baixaria Eu só sei que eu Né, adolescente Na época Eu perdoei Perdoei Falei Tá bom, meu mozinho Vamos voltar aqui Vamos ficar agarradinho Foi só um deslize E aí, na primeira festa Que apareceu Eu meio que terminei com ele Um tempinho depois Quando eu não tava Entrando mais Eu, tipo Demorou um mesinho Sei lá, eu terminei com ele Fui pra festa que ele ia E peguei o melhor amigo dele Eu era dessas Não me orgulho Mas eu era dessas E foi assim Que a gente terminou Que eu terminei Meu segundo namoro Meu terceiro namoro Foi um namoro Na verdade, assim Mais de escola Eu era mais Eu era nova também ainda E eu namorava com o, tipo O boyzinho da escola A gente ficou bons anos juntos Mas eu, gente Eu era muito imatura Eu comecei a namorar muito cedo Então eu comecei a namorar Muito imatura Muito adolescente Muito infantil Então na minha cabeça Era tudo muito um jogo Sabe? Eu não tinha Eu não tinha essa coisa de Ah, é feio trair Eu não tava nem aí Se você fosse meu namorado Você me estressasse Ou você me gritasse Eu metia o corno Na minha cabeça Era isso aí Mas eu era muito apaixonada Por esse meu namoradinho de escola Mas muito, muito, muito Muito mesmo E aí A gente namorou muito tempo Mas eu sentia Que nem todo mundo Queria esse namoro Então a gente ficava Indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando No meio desse Indo e voltando Eu terminei com ele A gente meio que brigou Ele era muito ciumento comigo Era bem grudadinho mesmo E na época Eu não sabia lidar com isso E a gente brigou E logo depois Eu conheci meu namorado 3 Estou no 3 já? Eu já perdi as contas 4, 4 Contei aqui o 4 Aí eu fui depois Um tempo depois Eu conheci o namorado 4 Comecei a namorar Com esse namorado 4 E era um namoro Mais à distância E eu Era loucamente Apostava pra esse namorado 4 Mas depois de um tempo A gente começou a brigar muito Porque distância É uma coisa que não é legal Gente Distância é um namoro Que assim Eu acho que talvez agora Eu mais velha Eu encararia um namoro à distância Porque a gente tem a facilidade De ter acesso A passagem mais fácil A gente adulta já consegue Mas naquela época Eu era adolescente Era tudo muito difícil Era tudo muito caro Eu não tinha maturidade Enfim Ele mentiu algumas vezes pra mim Muitas vezes pra mim E eu comecei a perder a confiança nele E a minha forma na época De descontar isso Era traindo ele Que também não era legal Era horrível Eu não devia ter feito isso Mas Eu traí ele algumas vezes Com o meu namorado 3 Ai eu tô rindo Mas é de nervoso E aí eu traia Mas eu traia Gente era uma coisa horrível Assim Horrível mesmo Porque Eu me sentia muito carente Porque eu amava muito o 4 Mas ele como tinha muita distância Isso não é Essa carência não era suprida Então eu supria com o namorado Um namorado de um 3 E acabava que eu magoava os dois Porque o namorado de um 3 Sabia da existência do namorado de um 4 E ele aceitava Sabe Ele era muito submisso a mim Era ruim pra ele também Mas pra mim Estava confortável Então Todas as vezes Que o namorado de um 4 Não tava na cidade Eu tava com um 3 E era Foi horrível Gente Eu tô me sentindo agora Um piquete Mas eu não acho muito isso não Tá Acho feio mesmo Mas aí depois Meu namorado de um 3 Bem me deu o troco Porque um tempo depois Ele pegou Duas melhores amigas minhas Foi uma coisa Duas E eu fiquei muito mal na época Porque eu lembro que Teve uma que eu peguei Ele trocando e-mails com ela E ele dizendo que ele preferia ela A mim Que ele amava mais ela E eu fiquei assim Gente Foi tipo assim Esse foi um dos primeiros Baques grandes pra mim De decepção Assim com amor Foi esse namorado de um 3 Sabia o que ele fez comigo De pegar essas duas amigas minhas Eu fiquei muito mal Enfim Aí depois Eu segui com o 4 Cheguei a contar Pro namoradinho 4 Da traição Ele me aceitou de volta Mas nunca mais a mesma coisa Gente A gente Se gastou muito Enfim Foi um namorado Que me marcou muito A forma como a gente começou Todo namoro Tudo foi muito intenso E aí o namorinho 4 Acabou Porque Por causa da distância A gente era muito novo E a gente tava Começando a viver a vida E era Tinha essa ponte aérea No meio E não tinha como A gente era muito imatura Ainda A gente não tinha condição De sustentar uma relação Como essa Depois do namoradinho 4 Eu vi o namoradinho 5 O namoradinho 5 É o namoradinho Que se eu pudesse Eu botava o nome Sobre o nome e a foto Pra ninguém falar com ele Pra que se você bater Na frente com ele Na rua Você mudar De calçada Porque foi o pior Namorado Que eu já tive Na minha vida Sabe namorado Embuste Todos os outros Que eu tive stories E tal No foro Sabe Tudo bem Aconteceu Teve erros Mas esse Cagou na entrada E cagou na saída Eu não sei o que eu toco a cabeça Também era um namoro A distância Eu adorava essas coisas Nessa época de bate-papo Boa Essas coisas A gente adorava Porque agora Namorou a distância Namoradinho de outra cidade A gente adorava E aí eu tive esse segundo namorado Na distância E minha gente Ele era bem mais velho Que eu também Eu já gosto De negócio de mais velho E eu tinha na época Acho que o que Uns 18 E ele Eu nem sei quantos anos Ele devia ter Mas ele era bem mais velho Gente O cara Era um babaca Meu Deus Isso aí eu não tenho vergonha De falar não Meu filho Se você um dia Tivesse assistido isso aqui Você deve bem saber Quem é você Não sei se hoje Você melhorou Mas você era um cocô Naquela época O cara era um babaca Extremamente machista Ele queria tipo assim Me castrar o tempo inteiro Sabe Era extremamente Ciumento E extremamente Como é que Tipo essas pessoas Que acham que todo mundo Quer você Quer ele Todo mundo quer ele Na cabeça dele Todo mundo quer Se eu fosse na padaria A mulher do 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 Da caixa Queria ele Se fosse na loja Uma mulher Queria ele Então todo lugar que eu fosse Eu não podia largar ele Eu não podia deixar ele sozinho Naquela época Ah você Me largou aqui sozinho Fulaninha Todo mundo tá querendo E daí Meu filho Servida O cara era Um ridículo E ele me tratou Muito mal Ele foi muito Embuste O fim do namoro Foi bizarro Ele chegou a morar Aqui em casa Foi assim Uma coisa tão trágica Pra mim Foi muito Mas muito Traumática Pra mim Muito Depois dele Foi a primeira vez Que eu fiquei um tempo Sozinha Porque eu fiquei realmente Traumática Eu tive que expulsar ele Da minha casa Expulsar ele Da minha casa Foi assim Um cara que eu Acho que todos os meus ex Eu sentaria pra comer um sushi Pra conversar Naquela época Que dá risada Mas esse Eu não tenho vontade Nem de apertar a mão Nem de dar um buzinar no trânsito Aí depois desse Veio o namoradinho seis Que ô bichinho Foi o namoradinho De alguns meses Que eu tive Mais na carência Assim sabe Foi até um namorado Meio terapêutico Porque depois Na terapia Foi quando eu comecei A fazer a terapia Primeiro vez que eu fiz terapia Foi quando eu namorei com ele E depois eu detectei Que ele era muito fisicamente Parecido com meu pai Eu tinha questões Com meu pai na época Então eu namorei um cara Parecido com meu pai E aconteceu O bom e o ruim Da terapia É isso né Quando você se dá conta Do que você está vivendo É muito É muito provável Que você tome uma atitude De relação a isso Às vezes você abandona aquilo Às vezes você fica Mais fortalecida ainda No meu caso Quando eu descobri Que a minha ligação com ele Era questão paterna Não tinha nada a ver com ele Meu amor fez assim ó E eu não quis mais Eu comecei a ter uma ginge Dele tão grande Eu assim Eu se tivesse oportunidade Um dia Eu não falo mais com ele Eu não tenho contato Com nenhuma ex-namorada Não tenho que ser amiga De nenhum deles Hoje em dia Eu até seria Sabia Mas na época Eu fui deixando Que brigando Eu não fui de ninguém Mas hoje em dia Se eu tivesse oportunidade De falar com ele Eu acho que eu pediria desculpa Porque eu realmente Destratei muito ele Eu tratei ele muito mal Eu xingava muito ele Eu tratava Eu era ridícula Eu fui a embuste Desse relacionamento Eu admito isso Que eu fui muito abusiva Com ele Eu tratava ele Realmente muito mal E aí Quando eu tava no fimzinho Do namoro Já com ele Eu já queria terminar E ele ficava sempre fugindo Eu falava A gente precisa conversar E tal E ele ficava sempre fugindo Ele já sabia Ele já sabia Já sentia E eu comecei a me interessar Pelo meu sétimo namoradinho E aí Eu falei Ih já me interessei por outro Agora que não vai dar mesmo Mas eu não traí não Tá Minha última traição Foi aquele namoradinho Quarto Eu não traí mais ninguém E aí Eu falei Ah não quero trair ele Meio por mais bizarro que ele seja Eu não quero ser essa pessoa Então é assim que eu vou terminar E aí eu terminei Com ele Por causa disso Porque eu não gostava mais E aí fui pro sétimo namoradinho Que foi o namoro Mais longo que eu tive Assim certinho Sério É Foi o namoro que terminou Por uma coisa que Né Não sei nem explicar pra vocês Vamos botar desgaste na roda Vamos botar desgaste na roda Vamos dizer que existe um Desgaste na roda Não existe traição Não existe nada disso Traição realmente foi pra mim Uma coisa muito fechada Lá na adolescência Não passei mais por isso Que eu saiba né querida Mas foi um fim de namoro Muito repetindo pra mim Foi o que mais me derrubou Quem me acompanhou nas redes sociais Acompanhou todo esse luto Que já está tudo certo Graças a Deus E foi meu último namoro E esse último namoro Foi o namoro Que não fui eu que terminei Foi ele que terminou Acho que quando alguém Termina com a gente Eu acho que o baque é maior A gente fica mais É uma coisa que a gente não espera muito Foram esses sete namoros E eu sempre Eu brinquei lá no Instagram Outro dia Que alguém me perguntou Naquele negócio de perguntas Quantos namorados você já teve Eu falei Então eu já tive sete namorados Sete, 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 quatorze Com mais sete, vinte e um Então eu tive sete namorados Não guarde nem Mas eu estava brincando Lógico Lógico que tem esses namorados Que eu tenho carinho Que eu tenho respeito Tem uns que eu não sinto nada Tem uns que eu nunca quero Eu nunca mais na minha vida Que é o caso do namoradinho sim Mas pra vocês verem Que gente Quem tem medo de sofrer Não pode viver Quem tem medo de sofrer Não vive Então é isso Se você tem medo de sofrer Você nunca vai viver na vida Eu já tomei pé na bunda Eu já dei pé na bunda de muita gente Eu já fui traída Eu já traí Eu já senti muito Um fim de namoro Eu já não senti nada Por um fim de namoro E o outro que ficou na merda Sabe Eu tenho 28 anos Então sete namoros Realmente foi muita gente Que nessa pouca idade Pra vocês verem Quanto eu emendava o namoro do outro Porque eu não queria ficar sozinha Eu não queria ficar só E isso faz com que a gente Aceite relações Que não tem nada a ver com a gente Só pra gente não ficar sozinha Eu fiz muito isso Não me arrependo Porque eu acho que é a minha história E tá tudo certo Foi o que eu vivi Tá tudo bem Mas Pra vocês verem Que não tem segredo Não tem receitinha de bolo Sabe Essa pessoa que tá aqui na frente de vocês Que vocês tanto pedem conselho Já tomou corno Já tomou pé na bunda Já foi escrota Já desrespeitou pessoas Todo Não existe perfeição Sabe Não é Não existe Ah o que eu faço Não existe o que fazer Eu posso dar conselho pra vocês De coisas que eu aprendi Sabe Umas coisas que eu fiz Pra ficar melhor Ou Tranquilizar vocês De que as coisas passam Porque realmente passam Não importa o tamanho da dor De relacionamento Que você tem na sua vida Ela vai passar Ela vai passar Eu sei que parece que não passa Mas ela passa Mas de resto Eu não tenho como Conversar com vocês Dizer O que não fazer Pra ser traída Essas coisas Sempre dependem do outro Sabe Não há nada no seu relacionamento Então eu sempre digo Quando eu me falo assim Ah mas fulano traiu Ela também Mas ela também se largou Ela também Não existe isso Se a mulher se largou E você que é homem Não tá mais feliz Com aquela mulher Não traia ela Não seja escroto Não arranje um motivo Pra ser escroto Não existe nada Nesse mundo Que ela passa Que justifique Você ser escroto Se você for escroto É porque você é escroto Acabou Isso vale pra mulheres também Entendeu Se não tá legal Termina pô Não precisa fazer ela passar por isso Ou ele passar por isso Não existe Nunca se nivele por baixo Nunca Ah mas eu trai ela Porque ela também Não queria mais sair comigo Ah foda-se Sabe Tipo Não existe essa história pra mim Todas as vezes Que eu fui escrota Com algum ex-namorado meu Eu fui escrota Porque eu era Escrota E acabou Eu tinha Eu tinha minhas inseguranças Eu tinha minha imaturidade Eu não sabia que eu tava Eu não tinha dimensão Do sofrimento Que eu poderia causar E eu fiz Hoje em dia Que eu acho Que eu já tenho Quase 30 anos de idade Que eu sei Que tudo que eu fiz Hoje eu me responsabilizo muito mais Do que antigamente Porque antigamente Enfim Mas Eu era mais nova Eu era criança Entendeu Mas agora não Agora eu sou adulta Agora eu sei como as coisas funcionam Tudo fica muito mais Eu preciso ser mais impecável Nas coisas que eu faço Então Eu trouxe meus termos pra vocês Pra vocês verem Que gente Esse papo aqui é muito de amiga Não tem como dizer pra vocês O que vai ser Se vai ser ou não vai Que tipo de cara Porque tem gente Tem homens que são escrotos A vida inteira Com as mulheres Que eles tiveram na vida E aí de repente Eles são os príncipes Com uma pessoa Que eles acham Não tem receita de bolo Eu quis trazer pra vocês Realmente porque Pra que vocês vejam Que não tem perfeição aqui Sabe Os conselhos que eu dou pra vocês É um conselho Mesmo que seja um ótimo conselho Ainda é um conselho De quem tá de fora Vocês sabem Como é o relacionamento de vocês Vocês sabem Como é o coração de vocês Eu tô aqui pra ajudar vocês Sempre que vocês quiserem Eu gosto muito De trazer as minhas fragilidades Pra vocês Pra que vocês Desmistifiquem Personagens Que às vezes Vocês criam em mim Como se eu fosse Muito madura Como se eu só fosse Como se eu fosse Super assertiva E que eu não errasse nunca Isso não existe Eu faço cagadas Me humilho E faço coisas Que eu me arrependo Sempre gente É normal isso Tá Então somos iguais Minha irmã Temos várias histórias De namorados malucos Estranhos Que não deveriam existir Mas existiram Namorados legais Que a gente queria reencontrar Temos várias coisas No comigo Tá bom Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa o seu like Se você gostou Se não gostou Deixa também Minha filha Porque o dedo não vai cair Não lhe cobra nada Na sua casa Não chega um boleto Na sua casa Pra lhe cobrar o like Que você deixou aqui Tá Me segue nas redes sociais Se você não me seguir ainda Se inscreve aqui no canal Se você for novo E é isso Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau